Rei dos Coins. Diamantes com ótimos descontos. Compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. Opa moleque doido, olha só, chegou o eventinho novo aqui no GLA, que é esse evento aqui, o evento da Germa 66. A Germa 66 está invadindo o Estibulo, nada a ver né velho. Eles pensam que esse é o oceano mais fraco e que não será uma ameaça para o exército deles. Mas podem estar terrivelmente enganados. Beleza. Bom, esse daqui é um evento onde a gente tem que fazer uma vez por dia. No modo fácil, uma vez no modo médio e uma vez no modo difícil. Tem recompensas em todas as vezes que você completar pela diária. A gente vai fazer aqui o modo fácil, que está eu de Vivi, o Zilp de Capone, o Rafa Chan aqui de Perolito e o Otário do Itachi de Usopp. Então só vamos moleque. Eita viado. Só vai Rafa, hora de dar merda. Não vai nem botar nós para falar oi. Ih, olha lá, falou agora. Ih, mas ficou que não estava gravando. O que? O que? Perdi. O Rafa perdidaço. Eu morri. Está mais perdido que o Joná, velho. Só bora. Vai, vai. Espero que todo mundo morra. Não fala isso para o Itachi, senão ele vai chorar aqui, velho. Não fala isso para o Itachi, porque ele leva a sério, tá ligado? Ele leva a sério. E morre mesmo. Mas não sei como o Itachi consegue, velho. Qualquer coisa eu protejo o Itachi. Está aí, Itachi. Faço castelinho aqui, ó. Na serra, alguma coisa assim, entendeu? Agora na is... Seria uma pena se alguém subisse num pato e fosse numa serra. Viu? Na serra parece que eles não tomam dano, velho. Pelo que eu vi os caras fazendo. Tipo, é como se eles... Não, o Hatchman não toma, não. E não trapa também, tá ligado? Ah, eu já não sei. Pelo que eu vi, não é? Ah, é porque é como se fosse PZ. É, faz sentido. Aí, vocês vão sair da reta, não? Não. Ih, é lá. Não vou, não. Cadê, ó. Onde que é a reta? É aqui, eu vou ficar. Fica aí, então, seu otário, vai. Tranca aí pra nós. Beleza, então. Vem aqui, Léo. Nós tranca. Pronto. Aí, entrou, velho. Cadê? Cadê o otário do Rafa agora? Aí, entrou. Ih, o Karu não entra, velho. Acho que tem aí, meu. O Karu vai trancar, vai. Passa o mongolojo. Eita, misé. O Itachi jogou a skill 70 lá no pai do Sanji, velho. Você jogou pra cima a skill, Itachi. Ai, meu Deus, Itachi. Não lembro disso aí, não, hein? Ele não lembra assim. Ô, esse suporte aí tem cura? Não. Não tem cura, não. Tô lua, não. Se vira. Quebrou o botão. Esse suporte aí tem dislexia. Ai, caramba. Cadê meu pato? Ah, tá. O que um perolito mongoloide tá fazendo? Ele tá apagando o pato. Ih, é lá, Itachi jogando stun em cima do meu stun. O stun da Vivi, ele acumula. Aperta o botão lá. O da Vivi não cai no NCC. Deixa o Itachi passar nessa serra aí. Ele vai morrer ainda no Easy, tá ligado? Mano, eu não vou deixar, porque eu não confio no Itachi passando nas serras. Confia sim, ó. Ele é bom. O cara consegue morrer, eu tô na serra, mas é fácil, velho. Nossa, o Léo, eu passei uma vergonha com o Itachi aqui no evento médio. O cara, eu tive, ele foi de kid, aí ele tomou três serras, ficou na vermelha. Eu tava de apoio, eu entrei lá, fui até onde ele tava curando, saca? Curando, ele voltei, eu fui lá de novo curar ele, porque ele tava com medinho, velho. Aí ele foi e morreu. Aí ele foi e morreu. Na volta, tá ligado? Morreu de qualquer jeito. Meu Deus, velho, depressão. Mas, ó, os eventos, o Nerf lá vai entrar depois da meia-noite. Ou, depois das sete da manhã. Ah, achei que aqueles Nerf lá tinham entrado, velho. Menos o último que o Gorosei mandou lá, não entrou ainda. Vai, caramba, tá atirando em mim ou teu bongoloide? Quem? Olha a caixa, explodindo a caixa. Ué, dá onde surgiu esses bichinhos, velho? Sai, gente, velho. Eita, um MB. Só vai. Esses bichos aqui são chatos pra caramba, né? O foda é que o MB, cê estuna ele, cê empurra pra trás, cê dá, faz tudo e ele continua atirando, tá ligado? Então, eu tenho um amigo que começou a jogar um pouco depois. Vou deixar os caras atrapados, ficar bravos. Aí ele veio mandar mensagem pra mim. Ele, ah, mano, antes tivessem posto o do Garp, porque o do Garp dá pra fazer, pelo menos. Os caras preguiçosos demais. É o Itachi, chorão. É, então, esse do meu amigo é tipo Itachi chorando também. Você aperta aí, Zil? Uhum. Você, velho, Itachi muito chorão, velho. Seguinte, ninguém tá te obrigando a fazer o evento não, velho. Calma, calma, Rafa. É o Itachi, ele morreu 50 vezes, mas eu não vi o Rafa reclamando do evento até agora. Eu não vi falando evento bosta, evento não sei o que, evento lixo, frost maluco, não falei nada disso. Eu só vi o Rafa reclamando do Itachi. Meu Deus, Itachi muito chato, velho, muito reclamando, velho. Mas o Itachi só reclama, tá ligado? Para de falar meu nome, seu nome é Gabriel, cara, não é Itachi. O cara acha que é da Katsuki, velho. Eu vou falar igual o de Onar. Itachi, sabe qual que é o seu problema? Lhe falta ódio, Itachi. Lhe falta ódio no teu coração, Itachi. Esse é o seu problema. Você é fraco, lhe falta ódio. Eu vi um meme hoje que tá dois ratos, velho. Uma imagem tá dois ratos, um batendo um no outro, tá ligado? Aí o rato fala assim, tá escrito assim, sabe o que lhe falta, Rafa... É, não é. Sabe o que lhe falta, Stuart Little? Lhe falta leptospirose. Eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, eu dei muita risada disso, velho. É muito idiota, mas... Lhe falta leptospirose. Lepospirose. Que merda. Você é fraco, Itachi. Te falta ódio no coração. Fago! Em compensação... Será que a gente consegue passar sem matar a Reju? Não, eu vou falar a verdade aqui. Em compensação, no meu coração tá com excesso de ódio, né? Compensação do Rafa ali tem ódio até demais. Vou falar a tru da tru do Rafa, do Itachi, velho. É verdade, velho. A tru da tru do Itachi, velho. Gosto muito de ser Itachi. Mas o que você é bom em PvP, você é ruim em PvE, velho. Sem qualidade. Ô, Léo. Aqui você sabe... Sabe o que? Na hora que a gente der o ESC, vai tudo pra direito. É só ir pro lado, tá ligado. É, então tá, beleza. Mas só que eu acho que o Hatchman vai me trapar, quer ver? Ih, não foi lá. Toma, pata desgraçada. Não tem nada, começa sem battle. Faltou a netboa. Para de migué, Itachi. Da migué é demais, velho. Você é fraco, Itachi, relaxa. Você vai ser banido da Katsuki. Ó, tem que apertar a alavanca. Todo mundo esquece, essa porra. Calma, tá muito pistola, velho. Eu já fiz minha parte, eu apertei uma. Vamos apertar uma, né? Não é que eu tô pistola, velho. É igual o Itachi falou, já morri tantas vezes, porque eu sei que qualquer rinho aqui, não esse, mas qualquer rinho, a gente morre, velho. Acontece. Algum de vocês chegou a fazer o evento de verão? Não. Aquilo era um inferno. Quais as caras falavam que era fácil de verão? Quantos pacifistas, não é? É, depois que ficou manjado. Ah, tá. É tipo a missão do Django, que no começo era uma desgraça. Sim, isso mesmo. Eu não vou lá não, velho. Vem comigo pra você filmar o trem fazendo, velho. É, Leo. Vai lá. Porra. Dá licença então, senhor. Deixa eu subir no meu pato. Não dá. Ah, para! Meu pato vai morrer, morreu. Pato idiota. Será que eu morro? Não. Ela tira 40% do seu life. Ô, doutor. Falou. Falou. O vacilo morre cedo. Tudo otário. Abre essa bosta aí, mano. Falou aí. Ih, deu ruim. Ah, tentei pegar você no castelo, eu não consegui. Ô, o Itachi entrou. É, o único jeito é de não morrer, tá ligado? Se o Itachi ficar morrer, eu acho. Cadê meu pato? Meu pato entrou no castelo? Eu acho que eu peguei ele. Olha que pato, Google. Mais mongolode com o pato é aquilo ali, ó. Tá dançando com o Mob, tá ligado? Eu sou o Rafa Chan. Eu gosto de sambar. Bota a música da Globo, beleza? Tá tocando. Ai, ai, ai. Ô, essa daí é difícil. Quando é Niji e Onge é difícil. Não é não, velho. O I-X já é mais roubado que o Niji, velho. Não manda o I-Z. Ah, eu acho o Niji pior. Não, mano. É porque vocês não estão vendo o efeito, velho. Não é possível, velho. O efeito das drogas? Não é. Vai lá, pato. Eu tropeio eles. Ai, meu Deus do céu. Sai daí, Zilp. Cara, eu tomei 14k naquela skill, velho. É, velho. Não pode tomar o Henry, velho. Ai, meu Deus. Cadê, buff? Calma, buff, gente. Caramba, Zilp. Que life é essa? Foi o Henry. 14k. Você toma uma skill no modo easy, o bagulho bate 14k. A primeira vez que eu fiz, eu quase morri. Eu fiquei com a vida preta. Eu fiquei com a vida preta e eu tava de zoro. Eu fiquei com a vida preta e eu fiquei com a vida preta. GG. Vai que falta pouco, hein. Não, aqui já foi, velho. Acho que o Itachi tá começando a ter ódio aí. Tá ficando mais fácil. É. Continua com esse ódio aí, Itachi. A Inés faz o médico de boa. Ai, meu Deus. Se liga, Zilp. Você tomou 9k na life. Mata esse desgraçado. Vai, vai, vai. Por que eu não vejo o efeito, velho? É, você não vê esse ra... Vem se eu não e onde? Não. Cadê, cadê? Deixa eu tentar ver, peraí. Sai daí, Itachi. É porque eu dei silence nele. Aham. Agora, lá, viu? É aquilo, velho. Ah, é esse choquinho. Nossa, velho. E o Nidhi dá um choquinho azul, o Ix um choquinho vermelho e a Reju um choquinho amarelo. Aham, eu achava que era da skill do Zop, alguma coisa assim. Não, mano. Ele dá aquele choquinho, é pra avisar, ó. Tô indo dar as... Olha só, tô indo, hein. Eu vou, hein. Não tô brincando, não. Aí é a hora que você sai de perto, velho. É sério, hein. Eu vou.